Passei aqui hoje para compartilhar com você e falar para você que você é uma pessoa muito boa e eu quero agradecer a Deus e quero agradecer a você por você estar sempre tendo paciência e está me curtindo, está se inscrevendo no meu canal, está participando no meu canal no YouTube no Instagram, vai lá no Instagram, eu tenho o Instagram San Conzinha e tem o Instagram San Lava Jato Estético Automotivo vai lá, entra lá em contato no Instagram comigo, tá bom? Eu quero falar para você também, te agradecer, você, você que sempre está aí comigo, tem me curtido eu quero agradecer a você, todos que curtiu um vídeo que eu fiz aí, eu estava olhando tinha muito tempo que eu não vi, eu estava olhando ele, 74 mil Olá meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo 74.330 visualização muito obrigado, muito sucesso, continua me curtindo e se inscrevendo e pouca visualização Olá, ô amigo, olá minha amiga Se todos vocês que curtiu esse vídeo vai lá, aperta nos inscritos lá volta lá e aperta nos inscritos ajuda nós aí nos inscritos e no live aperta lá no live vai lá nos inscritos e aperta lá tá? Eu quero agradecer muito Estou aqui de novamente Aqui E eu quero também mandar Um salvo Quero mandar um salvo Para os nossos amigos É, nossos amigos Estão junto com nós aí Quero mandar um salvo E um abraço Um salvo para o nosso amigo Vanildão Martelinho de ouro, gente Menino muito bom aí O telefone dele é 996-63-18-16-28 E também mandar um salvo Para Murilo 64-992-69-8699 E também quero mandar Um salvo aí Para o nosso amigo Valdir Baixinho Da Elco Automotivo do Paraná Nova instalação ele está fazendo Eu quero mandar também um salvo Para o Lava Jato do Galeguinho Um abraço Galeguinho Você merece Eu quero mandar também Um salvo para o Lava Rápido De Jaraguazinho De Jaraguazinho Léo De São Paulo Um abraço Muito forte Estou para agradecer Pelo 74-1699 Visualização Você que me visualizou Volta lá Aperta lá nos inscritos Lá e no live aí Tá bom? Muito obrigado Do San Lava Jato Te agradeço